o joão quando você sentiu assim que você tava famoso teve alguma situação com um virado de chave alguma coisa que aconteceu assim alguma cena o grande aconteceu que você falou caralho eu sou famoso cara teve teve a primeira vez foi a gente olha as ideias a gente tava eu e uns amigos youtubers de ficar vamos fazer um encontro de inscritos no parque Ibirapuera em São Paulo olha hora poxa massa né a gente tudo preocupado poxa mas a gente não vai ninguém chegou lá mano tinha muita gente não sei explicar quanta era uma multidão de gente muito uma multidão eu acho que devia ter no parque umas duas mil pessoas caramba eu acho só sei que saiu do controle já não lembra já não vou lembrar quanto mas é que eu foi muito porque era uma série de youtubers que fez só sei que cara chegou lá saiu do controle teve um cara que correndo atrás a gente quebrou a perna meu Deus teve que ambulância a gente fez foi fez se fechou num cantinho puxou no rebeldes a polícia a polícia teve que ir buscar gente de viatura meu Deus a gente entrou dentro da viatura da polícia foi embora aí aquele zumbi vindo correndo atrás do carro se joga não tem gols ok correndo atrás do carro cara para uma cena desbate do carro e tapa cara foi uma cena doida e também teve uma vez que eu quando fui lançar o meu livro no shopping ai que sim ai que eu não fui lançar meu livro tava tudo preocupado falando cara será que alguém vai cara poxa não sei o que pô chegou lá fiquei seis horas de pé tirando foto minha nossa fotografando todo mundo todo mundo até o final e a gente lotou o shopping assim a livraria se olhava o pessoal era formiga assim gente para todo lado é mas é poxa é muito gratificante isso é louco e isso te assustou no começo não cara tá vendo um sonho né porque é o que ele queria é o que ele tanto pediu mas é que você tá você não tem ninguém né de repente começa a vir um monte de gente bater no carro tipo assusta um pouco porque você só vê números né esse cara sem pessoas reunidas em um local é muita gente imagina 10 milhões não sei nem se tem algum lugar no mundo que cabe 10 milhões de pessoas né a gente não deve ter né país não deve ter né você ocupou o espaço de um país país João Caetano vamos nascer você pensa em ter filhos